Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 24 de janeiro. Realizada na manhã de hoje, a Operação Avaritia prende suspeitos do sequestro do empresário Cristiano de Noco, tendo um de seus amigos como autor intelectual do crime. Fred Machado anuncia fim do corte de 30% nos salários comissionados da Câmara, em vigor desde outubro do ano passado. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o cantor e compositor Hewis Pes, falando da carreira e, é claro, cantando músicas do eterno Raul Seixas. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Folha 1. A notícia que mais movimentou sites e emissoras de rádio e TV aqui em Campos, hoje, chamou a atenção de todos. A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira uma operação batizada de Avaritia para prender suspeitos do caso do sequestro do empresário Cristiano de Noco e de sua esposa. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro, quando bandidos exigiram 200 mil reais em dinheiro para libertar as vítimas. O empresário José Maurício Ferreira dos Santos Júnior, amigo da família da vítima, foi preso no condomínio Sonho Dourado hoje cedo, sob a suspeita de ser o autor intelectual do sequestro. Outros dois suspeitos também foram presos nesta manhã, Júnior Santos da Costa e André Ângelo Monteiro. Um foi encontrado no Parque Leopoldina e o outro no Parque Nova Campos, em Guarulhos. O delegado responsável pela investigação do caso, Pedro Emílio Braga, conversou com a imprensa após prender José Maurício. Uma investigação longa, né? Já existem dois indivíduos que foram presos ao longo do mês de janeiro. Um, inclusive, no estado da Bahia, se encontrava foragido através de diversas diligências que podemos localizá-lo, ou seja, um total de cinco autores. A investigação em si é bastante complexa. Todas as circunstâncias do crime estão esclarecidas. Toda a autoria delituosa já foi desvendada e a gente chega, na verdade, ao fecho do caso na data de hoje. Ainda no noticiário policial, um homem de 49 anos foi detido em flagrante por agentes da Guarda Civil Municipal no final da manhã desta quinta-feira, enquanto furtava pertences de um veículo próximo à Prefeitura de Campos, no Parque Santo Amaro. Os guardas estavam fazendo uma ronda pela região após receber informações da vítima que teve pertences furtados na rua Professor Faria, na Penica, onde estava o carro dela. Durante o patrulhamento, os agentes encontraram o suspeito de capacete com parte do corpo dentro do veículo que estava com o vidro quebrado. Em Revista Homem, os guardas encontraram um saco com as joias da mulher. O suspeito foi encaminhado a 134 DP, onde o caso foi registrado para a investigação. O presidente da Câmara Municipal de Campos, vereador Fred Machado, anunciou que não vai manter o corte de 30% nos salários dos comissionados e funções gratificadas do Legislativo a partir deste mês. A medida foi tomada pelo antecessor dele no cargo, vereador Marcão Gomes, que colocou a pauta em votação na sessão que aparece no vídeo, no dia 24 de outubro do ano passado, quando foi aprovada em regime de urgência. Fred, que agora aparece no vídeo, também disse que a casa irá adotar novas regras para estar em consonância com os princípios da administração pública. O vereador assumiu a presidência da casa no último dia 2. Para quem planeja retomar os estudos e conseguir um emprego, investir num curso técnico em 2019 pode ser um caminho mais rápido para a inserção no mercado de trabalho. A preparação técnica dos cursos da FIJAN-SENAI agrega um diferencial competitivo ao currículo dos profissionais formados pela instituição. A partir deste ano, o ingresso nos cursos técnicos será semestral. As inscrições já estão abertas e até o dia 4 de fevereiro, quem se matricular ganha 10% de desconto. Alunos e ex-alunos da FIJAN-SENAI, além de estudantes das escolas, FIJAN tem 10% de desconto cumulativo. Está aí uma boa oportunidade. Até vemos hoje no portal folhão.com.br Uma notícia dando conta de que o Caged mostrou que o número de empregos aumentou, o número de contratados superou o de demitidos nos últimos meses, o que é uma notícia boa, uma esperança nesses dias tão complicados para a situação financeira de todos nós. Agora o nosso assunto de todo dia, esse calor a cada dia mais forte, esse um sol para cada um. Não tem gente que diz que são vários os sóis. Enfim, vamos saber como é que fica o tempo amanhã na previsão. Em Campos, nesta sexta, sol e aumento de nuvens no período da manhã, com 80% de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 35 e a mínima de 21 graus. Todo dia a temperatura alta se confirma, mas essa possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde acaba nunca se concretizando, né? E nós sempre deixamos a dica de que você, se tiver que sair ou para trabalhar ou para resolver alguma coisa, principalmente no centro da cidade, nesse calor intenso, com a quintura do asfalto, das calçadas, não deixe de se hidratar, tomando uma água, um suco, um refrigerante, uma água de coco, porque o calor está muito forte e nós precisamos nos hidratar. Terminado o nosso giro de notícias, nós agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho em nosso espaço de entrevistas vamos receber o cantor e compositor Reubis Pes, que é o cover do Raul Seixas aqui na nossa região. é um vencedor de vários concursos, enfim, vamos ter uma ótima entrevista com boa música dentro de dois minutinhos. Até já!